O amor é um sentimento expressado por vários idiomas É ele, é o Mulemsi, o Mayone, amor, escute Deixe-me orgulhar o seu pensamento em cada momento Ver-te caminhar livremente pela linha do horizonte É meu desejo viver a experiência, sentir o batimento do seu coração Não te preocupes com nada, darei-te amor e uma amizade Porém sou democrático, crítico, não sou irónico Se eu falhar faço a manifestação Diz o quanto me amas e juntos sentimos a mesma tração Não te troco por nada, és tão linda Andarei contigo na mesma direção Te protegirei do vento e afastarei você da escuridão Perante a desgome declarar Olhar no fundo dois olhos e acabar com toda a tristeza Podes me amar amor, podes me cuidar amor Que eu sou a sua, me leva na lua Podes me amar amor, podes me cuidar amor Que eu sou a sua, me leva na lua Deixe-te amar, levar-te à lua Hoje eu te amava sem saber Mantive em silêncio para melhor conhecer A mulher com quem eu oito de me envolver Não te comparo com diamantes e roces És valioso, comparando com a beleza Maravilhoso, és a luz que entrei sendo um novo amanhecer Levarei-te no altar, no piscado de olho se eu quiser Amar-te a vida toda, na saúde, na doença Na alegria, na tristeza Vou prometer, estar ao seu lado e juntos proteger O amor que sentimos, se eu perder a esperança Pois tenho você, que me enche de alegria E acabas com toda a minha tristeza Amor, obrigado 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 Podes me amar amor, podes me cuidar amor Que eu sou a sua, me leva na lua Podes me amar amor, podes me cuidar amor Me leva na lua, 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 lua Lua, 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 lua Ei, ei, me leva na lua Mungo Productions Mungo Productions Mungo Productions Mungo Productions